Comprei uma muda enxertada que veio plantado na argila, o que eu devo fazer? A primeira coisa é retirar brotos que possam ter nascido na base e também aqui próximos ao enxerto nós vamos limpar pra então a gente remover essa embalagem aqui e tentar retirar o máximo de barro possível mas quando ele está seco é praticamente impossível e machuca as raízes o ideal é você colocar dentro da água para amolecer e retirar um pouco do barro mas antes eu preparei o vaso muito bem furado e com uma camada de drenagem também deixei prontinho o nosso substrato que tem que ser bem aerado e adubado aqui tem vermiculita, perlita, esterco de galinha e um pouquinho de farinha de ossos vamos colocar no fundo do nosso vaso até a metade não removi toda a terra porque a planta pode sentir demais agora a gente vai posicionar aqui não vamos soltar a muda e vamos ir completando com substrato nas laterais como estava no finalzinho do meu bocache eu vou colocar apenas superficialmente e vou dar uma misturadinha aqui na terra quando eu estar regando vai descer a água levar esse adubo o bocache ele ajuda a criar micro-organismos nos solos benéficos para o enraizamento do nosso abacate plantou, regou em abundância até sair por baixo nos furos de drenagem atenção, eu plantei em um vaso pequeno até ela enraizar e se desenvolver por um a dois anos nunca plantem em um vaso muito grande uma muda nova num vaso de 40, 50 litros você precisa aumentar o vaso gradativamente para mais conteúdos como esse já segue o professor do cultivo e colha os resultados que você sempre sonhou